No mundo do futebol, alguns jogadores têm comemorações que servem como uma espécie de credencial. Algumas comemorações têm significados profundos, já outros são apenas para dar uma espécie de toque final ao trabalho feito. Cristiano Ronaldo tem algumas das comemorações mais icônicas do futebol mundial. Corrida, salto, giro de 180 graus, pouso com as pernas abertas e um grito. A celebração tradicional do craque português nos últimos anos foi imitada por diversos jogadores e pelas mais variadas pessoas ao redor do mundo. Mas, de onde que surgiu esta icônica comemoração? E qual é o seu significado? Então, caso você não saiba, fica aqui que eu vou te explicar. Mas antes, não se esqueça do combo. Conto com você. A famosa comemoração hoje, realizada por Cristiano Ronaldo, na maioria dos gols que marca, na verdade, surgiu de forma natural. A primeira vez foi em 2013. Na ocasião, em torneio de pré-temporada pela Champions Cup nos Estados Unidos, o Real Madrid venceu o Chelsea por 3 a 1, com dois gols de CR7. A comemoração apareceu pela primeira vez após o segundo gol, porém ainda sem a virada de costas para as arquibancadas. Já, quanto ao significado da palavra, Cristiano afirmou que a origem do grito é de fato a palavra sim, em espanhol. Além do mais, funcionava como uma espécie de grito de guerra, que outros jogadores do clube também utilizavam nos treinos ou quando marcavam algum gol. Quando vencíamos, todo mundo falava si. E então eu comecei a falar também. Não sei porquê, foi natural, brincou o jogador. De fato, a naturalidade da sua comemoração tornou-se a cara de Cristiano Ronaldo, que ganhou tanta força com o passar do tempo que hoje é praticamente a estampa do jogador. Depois de Cristiano Ronaldo pular e cair, os torcedores se juntam aí para gritar a palavra, produzindo um estrodoso som que reverbera por todo o estádio. Mas e aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, ok? E se você chegou até o final desse vídeo, deixe nos comentários a palavra que vai aparecer aqui embaixo, para mim poder ver quem chegou até o final, ok? Meu nome é Tales, e este é o canal do Drio Alternativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho